Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá pessoas e pessoas desse país, eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar do nosso querido Dark Souls. Dark Souls é um jogo incrível, maravilhoso, legal pra caramba e eu não sou nem um pouco suspeito de falar disso, né? Mas existem alguns momentinhos em Dark Souls que a gente está jogando, feliz da vida ali, ou nem tanto, em que eles são muito chatos. Quem joga a primeira vez acha eles chatos, você vai jogar a segunda vez e fala não, aqui de novo não, esse trecho não, essa parte não. Vamos falar exatamente disso aqui, essa parte não, as partes mais chatas aí de Dark Souls, aquelas partes enjoadas que são difíceis, te irritam. Então vamos falar disso aqui, beleza? Então, vambora. Bem, as lamas de Dark Souls, oriundo de Dimun Souls, daquele mapa desgracento, nós temos Farron Keep. Que Farron Keep por si só, ele já é uma área chata de se passar, porque ele é tão abertinho assim, que eu acho que eu me perco muito fácil ali. Mas o maior problema do que mais me irrita e que eu acho mais chato, em Farron Keep em específico, são as áreas da lama que você simplesmente não consegue correr direito e muito menos rolar, né? Parece que você é um obeso mórbido de 800 anos. Você não consegue rolar ali. E aí, juntando com o fato aí de que você quer chegar num lugar um pouco mais rápido, você quer dar uma corridinha, mano? Você não quer ficar vendo aquele sapo tentando te petrificar, enchendo o saco? Você quer correr, e o jogo não deixa você correr justamente por causa dessa lama enfadonha. Bem, eu inteiro, na vida real, eu mal consigo correr numa praia. Imagina correr numa lama com lama até o seu joelho. Mas que isso é chato pra caramba, de fato, isso é. E irrita bastante. É uma das partes mais chatas pra mim de Dark Souls 3. E bem, como algumas partes se originaram aqui do seu vovô Demon's Souls, pra mim, uma das partes mais chatas também de Demon's Souls era a parte da ponte antes da gente enfrentar o segundo chefe da primeira pedra. Isso se deve simplesmente ao dragãozinho que fica naquela ponte enchendo o saco. Primeiro que aquela ponte, ela já é bem chatinha. Tem uns cachorros que se você der mole, eles vão te matar. Você tem aqueles arqueiros espalando flechas igual uns retardados metais. pra te matar. E ainda você tem aqueles obstáculos que você tem que correr enquanto o dragão tenta chamuscar você. O que é chato. Sim, tem estratégia pra passar ali mais fácil. Mas a primeira vez que você tá jogando, você não sabe muito bem. E você tenta correr aquela ponte igual um louco no Deus do Zacuda. Mas que se você fizer algum errinho de timer ali e enrolar um pouquinho, é o suficiente pro dragão te chamuscar inteiro e você falecer com fogo. E o pior ainda é porque você não chegou no final da ponte e você pode respirar aliviado. Não. Tem algumas pessoinhas ali te esperando. Alguns pouquinhos grupos de arqueiros ali e alguns inimigos bem chatos. E às vezes você nem morre pro dragão. Você morre quando chega nos inimigos e fica meio desesperado ali pra sair da ponte logo. E aí junta tudo e você falece. Não tem pra onde fugir. Eu acho que eu devia até deixar essa parte pro final. Porque geralmente eu... Oh, a parte mais chata fica pro final e tal. É, a gente faz igual a gente fazer essas firulinhas aí. Mas eu já coloquei logo a parte mais chata de Dark Souls, eu acho, de todas. Que é arredores frígidos. Olha, eu adoro mapa de gelo, mapa de neve, é bonito. É style, é fofinho. Ainda mais que calor de 40 graus, a gente gosta de frio, né? Mas eu acho que eu peguei um pouquinho de trauma quando eu visitei arredores frígidos. Sério. É um mapa que passa ali na DLC de Dark Souls 2, né? Que é o caminho para um dos chefes também mais difíceis de Dark Souls 2. O Ludius Ara. Bem, você veterano aí, ou que zerou algumas vezes Dark Souls, talvez até pegue a manha. Porque essa ara, ela é meio que um deserto gelado e é muito fácil você se perder nela. Mas se você seguir ali o caminho do sol e indo pelas barreirinhas ali de gelo que tem, sempre mantendo você pela direita, você consegue chegar até bem fácil. Mas, mano, você coloca um cara que tá jogando a primeira vez essa desgraça desse mapa. O cara não tá olhando nada na internet. Ele passa mal. O jogo, ele chega a ser até um pouco benevolente com você e te dá três NPCs pra você poder sumonar pra tentar te ajudar. Porque o caminho é tenso, é hardcore. E não só por se perder, não, isso também. Mas o problema são aqueles cavalos de choque que são um capiroto. Eles dão um dano demais. Você dá uma vacilada, é o suficiente pra eles te matarem. E eles começam a vir. A nerva fica um pouco mais densa. Esses bichos aí surgem de não sei aonde, mas surgem. E não acaba que quando a gente fala que o Ludus Alien é um dos chefes mais difíceis, talvez o que seja mais difícil seja o caminho pra chegar até eles. Que você tem que fazer esse caminho aí toda hora. E é ruim, porque você não enxerga, você se perde, ainda mais se você tá na primeira vez. E tem os cavalos que são muito difíceis. Então acaba que esses sumons aí, os três sumons, acabam te ajudando mais a passar dessa parte do que simplesmente você lutar com o chefe em si, velho. Vai por mim. Essa parte aí é o terror de Dark Souls Forever. Eu sei que você tá esperando eu colocar a parte dos arqueiros de Anolonda que atiram aqueles guarda-chuva, né? Lirigando, meus amigos. Por quê? Por mais que aquela parte seja bem chata, ela ainda não me dá tanta atenção, talvez, do que a parte de cima da igreja. Porque quando eu chego naquela parte ali, eu já fico meio chateado. Porque eu falo, mano, isso aqui é muito chato. Eu não sou marabarista. Eu sou um cara experto em Dark Souls e simplesmente em cair cada buraco que tem aí pelos cantos. É sério. E, mano, o cara me coloca pra lutar. Esse cara aí me coloca pra lutar em cima de uma igreja que você tem que fazer igual o Diego Hipólito se equilibrando e lutar com os caras que atiram dardo em você e ainda podem ser o suficientemente chatos pra te derrubar. Mano, isso aqui é muito chato. Sério, é muito tenso. Você tem que tomar o máximo de cuidado possível. Nas primeiras vezes que eu passei aqui, eu acho que eu morri igual ou talvez um pouco mais do que tentando passar aqueles cavaleiros lá de Anor Londo. Porque lá pelo menos são dois. Aqui são um pouco mais de inimigos e o ambiente já não colabora tanto. Porque o caminho é muito estreito e muito fininho. Então, eu fico doido pra poder passar logo por essa parte de cima da igreja pra poder ativar aquele bendito atalho e nunca mais olhar pra esse topo dessa igreja nunca mais na minha vida. E por falar em pular eu não posso deixar de mencionar Battle of Chaos que eu acho que também é bem chato. Embora não seja um chefe difícil um chefe que ele até meio que te dá a mão ali porque se eu fosse o criador de Dark Souls eu ainda ia colocar pra você passar tudo de novo. Mas não. Se você quebra um pedaço ali da proteção quando você morre você volta e ele já tá quebrado que é menos mal. Mas ainda assim eu acho o Battle of Chaos chato simplesmente pelos pulos que eu tenho que dar e acertar. E cara eu já matei a Battle of Chaos acho que mais de 50 vezes. Tá, tô exagerando. Mas já matei muito esse chefe. Mas vira e mexe eu dou um mole eu vacilo num pulo da vida e eu caio e eu morro porque eu sou ruim de pulo. Dark Souls é um jogo muito feito pra se pular. E ainda mais você coloca um chefe que ele pode te acertar ainda quando você tá tentando pular é quase um pesadelo na terra. Então é uma das partes mais chatas dessa luta com a Battle of Chaos. pra chegar lá ainda você tem que matar um insetinho do tamanho de um cocô. Bem, se uma coisa que eu gosto de fazer na saga Souls é dar uma explorada com calma nos mapas. Deixa eu explorar o jogo feliz e tranquilo a cantar. Mas isso não acontece na velha Yarn lá em Bloodborne. É um mapa opcional que você desbloqueia e ele tá cercado por diversas feras. mas o que se torna mais chato é o maldito Jura que fica atirando com aquela Catalingan aquela metralhadora dele o tempo inteiro em você e se você der um pouquinho de mole, cara isso daí machuca demais. Então infelizmente você não consegue ter aquela liberdade inicialmente de ficar explorando a área tranquilamente e feliz da vida. E torna-se essa parte uma das partes mais chatinhas pra mim de se passar do Bloodborne. Claro depois que você vai lá e conversa com o cara e tenta resolver a treta você ou mata ele você consegue aí se ele vai do sozinho toda hora tá sendo atirado e metralhado por onde quer que você vá e você consegue explorar mais tranquilo. Mas durante isso, cara é uma área que o cara tá sempre de olho em você e não deixa você fazer um singelo movimento pra nada e simplesmente fica atirando enchendo seu saco. Também temos a região de Ilfro mais especificamente a Dungeon aquela maldita prisão eu não gosto dessa área simplesmente porque eu acho ela meio que confusa ela é muito parecida as coisas nela ali é tudo dividido por corredor e cela então é a área que me confunde total sério as primeiras vezes que eu joguei aqui eu fiquei bem perdido hoje não mas é uma área que confunde bastante ela tem alguns atalhos diversos atalhos ali que faz você ficar às vezes um pouco mais confuso por incrível que pareça e o pior de todas essas áreas aí também são as benditas das bruxas que tem lá porque essas bruxas são um inferno na terra porque elas tem uma audição daquele poder dela lá de diminuir o seu HP você fica com o HP máximo de um totor então se você tomar um esbarrãozinho você já morre por causa daquela magia delas então aí você junta um mapa que meio que é fácil de se perder aí tem as bruxas que diminuem o seu HP aí tem monstros que gostam de dar emboscada em algumas áreas te empurrar pra outro lugar pra você cair e aí tem outros monstros pra te atacar você tomar susto com um monstro ver o objeto que achar que não é objeto aí você vê que aquele objeto é um monstro também então essa área aí é legal eu acho ela legal ao mesmo tempo que ela é chata porque ela é uma área que parece que foi feita pra ser chata e ela cumpre muito bem esse objetivo e bem essas aqui são as áreas do jogo não se esqueçam se tiver mais áreas aí deixa aqui nos comentários pra eu poder saber deixa aqui que eu vou ler todos os comentários beleza então esse aqui é o vídeo eu espero que vocês tenham gostado não se esquece contribui com aquele like pra ajudar sempre o canal e se você chegou até o final aqui e ainda não é inscrito no canal tem muita gente que maratona os vídeos do canal e não se inscreve se inscreve aí ativa o sino e bora curtir um grande beijo um grande abraço fui